Se prepara Eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo Jogue em cima, Camila Grande Sobe! Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo defeito pra iludir Se prepara E as voiladeiras não dá pra cara As voiladeiras não dá pra cara Bota o viveiro, o chapéu, o carona Bota o vermelho, o negócio vai tirar As voiladeiras não dá pra cara As voiladeiras não dá pra cara Bota o viveiro, o chapéu, o carona Ela tá embaçada Na galopada Em oito segundos pior não aguenta com essa sentada Ela tá embaçada Na galopada Em oito segundos pior não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo defeito pra iludir Teu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você ganar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo defeito pra iludir Teu beijo vai te viciar Minha pegada Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o copo defeito pra iludir Se prepara Eu sou o copo defeito pra iludir Quem gostou faz o L aí Eu sou o copo defeito pra iludir Eu sou o copo defeito pra iludir Vamos embora que eu atualizei Bagodão universal Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai que saudade do que tua boca faz E qualquer menos que você me dar é mais Que você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Que meu ponto próprio é desejar você Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê eu te lavo e bebê Bebê eu te lavo e bebê Olha que bebê eu te lavo e bebê Bebê eu te lavo e te lavo e te lavo Bebê eu te lavo e bebê Faz o coração, faz o coração, vai Bebê eu te lavo e bebê Bebê eu te lavo e bebê Bebê eu te lavo e te lavo e te lavo Ai que saudade do que tua boca faz Qualquer menos que você me dar é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Que meu ponto próprio é desejar você Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê eu te lavo e bebê Bebê eu te lavo e bebê Faz o coração, faz o coração Eu te lavo e bebê E agarras eu te lavo e te lavo e te lavo e te lavo Bebê eu te lavo e bebê Eu tô atualizado em Campina Grande Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do sol, que chega lá ainda tem lua Passa a noite toda nua, e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abriga, a gente usa cama só pra se usar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abriga, a gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abriga, a gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abriga, a gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim A gente se pega sem se abriga, a gente usa cama só pra se usar Universão Enquanto não passar de um beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se quer fazer amor com ela Faz o básico Porque se tentar Ela lembra de mim Puxando e cabelo Ela lembra de mim Se quer fazer amor Ela faz o básico Porque se tentar Ela lembra de mim Puxando e cabelo Ela lembra de mim Se quer fazer amor Com ela Imagina a cena Vai tentando Mas vai sabendo Joga em cima Já pensou se ela falar meu nome na hora H Se quer fazer amor Com ela Faz o básico Porque se tentar Ela lembra de mim Puxando e cabelo Ela lembra de mim Se quer fazer amor Com ela Faz o básico Porque se tentar Ela lembra de mim Puxando e cabelo Ela lembra de mim Se quer fazer amor Com ela Faz o básico Porque se tentar Ela lembra de mim Puxando e cabelo Ela lembra de mim Se quer fazer amor Com ela Faz o básico Porque se tentar Ela lembra de mim Puxando e cabelo Ela lembra de mim Se quer fazer amor Com ela Faz o básico Eu tentei falar com ela Mas a comunicação falhou Eu juro que eu tentei E a barragem do ar Sempre vem Oh, bom Cadê você, bom? Aí, ó E eu não sou É simples Pacotão universal E como eu posso ser O príncipe encantador De um conto de fadas Que tu foi fazer Então não vem dizer Joga tudo em cima Joga tudo em cima Acho que a nossa comunicação Valeu Eu falava, toma E tu escutava bom Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação Valeu Eu falava, toma E tu escutava bom Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Se apaixonou Campe na grande Eu estou apaixonado Muito obrigado Para a raiva Que beleza E eu não sou Exemplo Pra ninguém Sem esperar o que Sem esperar o que Sem esperar o que Como eu posso ser O príncipe encantador De um conto de fadas Que tu foi fazer Alô, minha galera Da Pitsmatch Alô, meu povo Mas você se emocionou Joga a mão Joga a mão E diga Acho que a nossa comunicação Valeu Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação Valeu Eu falava, toma E tu escutava bom Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação Valeu Eu falava, toma E tu escutava bom Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se emocionou Mas você se emocionou Se apaixonou Campe na grande Eu estou apaixonado Estou A cerveja do gigante E do Wesley Safladão também Vamos no balanço Vamos no balanço Aponta pra aquele seu amigo Amiga que fala muito Fala muito Fala muito Olha que fala mal de mim Pra vários amigos Fala mal de mim Pra vários amigos E fica encostindo No prato que tu comeu Fica encostindo No prato que tu comeu Olha que fala mal de mim Pra vários amigos Fala mal de mim Pra vários amigos Eu disse Fica encostindo No prato que tu comeu Fica encostindo No prato que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar Feliz aniversário, amor! Saúde! Vem de outra boca Olha aqui, puxa o teu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não quer mais na hora Vem de outra boca Olha aqui, puxa o teu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Abunda pro ele Abunda pra ele e diz Eu disse, fala mal de mim pra vários amigos Fala mal de mim pra vários amigos Fica aí, cocindo num prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos Fica aí, cocindo num prato que tu comeu Fica aí, cocindo num prato que tu comeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar Abunda pro céu Abunda pro céu Camarote Abunda pro céu Beijinho Beijinho Eu puxo teu cabelo Eu tiro a sua roupa Eu faço gostosinho Daquele jeitão Beijinho Na boca Vai dar que puxa teu cabelo Eu tiro a minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Vitor Leônio no contrabaixo Vai, vai, vai Eu disse, vai no sumigão Vai no sumigão Vai no sumigão No sumigão No sumigão Cadê os pagodeiros de Campina Grande? Cadê os pagodeiros? Cadê a nação pagodeira da Paraíba? Pagodão universal O balanço do pagodeiro É pra um lado e pro outro Pro outro, pro outro Pro outro A dação, a dação, a dação Deixa atenção meu bofão Que vai começar a quebradeira Deixa atenção meu bofão Que vai começar a quebradeira Deixa atenção meu bofão Que vai começar a quebradeira Deixa atenção meu bofão Um, dois, três, sami Quebra, 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 quebra Deixa bater, que tá gostosinho Deixa bater, que tá gostosinho Que quebra, nega, que tá gostosinho Deixa bater, que tá gostosinho Echa de sou meu bobão Que vai começar a quebradeira Echa de sou meu bobão Que vai começar a quebradeira Quebra tudo, vai, vai, vai Quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Toma só pro lado, pro outro, pro lado Champsui, 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 champsui Quem gostou faz o L, faz o L Obrigado Campina Grande Vamos lá, vamos lá no baú No baú do gigante agora, lá ele, vai E vamos embora Pra um bar Bebê Pagodão Universal Vamos Amo você e os meus fãs Droga, quebra, quebra, quebra Bora, bora Em nome do meu parceiro Jossélio E a caixão vai subir Arrasco os animais Parará, parará Abraça o seu amigo Abraça a sua amiga E pula, e pula Que é pra gente beber E depois E depois E depois E depois E depois E depois Parará 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 Sim, galera Hoje é cachaça, mulher e gaia Sou o gigante, sou o rei da gandaia Bota esse cordo pra fora de cá Em nome da Pixbatch Do Sunig e do GG Do Bacobá e Sofadão Olha aqui, é um desmatelo no meio da canela Hoje tem cordo fechando a janela Correndo de medo, porque eu tô na área Passando a cabeça, puxando na caia No meio do desmatelo no meio da canela Olha aqui, hoje tem cordo fechando a janela Correndo de medo Bora, minha galera do camarote Bora, meu bloco vai, Sofadão Levanta o copo, levanta o copo E tá bebendo, joga a mão, joga a mão, joga a mão Bada esse cordo passear Baga, ele se divertir Bota o tia, gosto na mesa Traga mais uma cerveja que eu já vou dormir aí E já que ele não dá conta, hoje vai levar a ponta Porque eu vou dormir aí, ele se olha Para o vento também, eu vou dormir aí, ele se olha Sou o gigante Sou o rei da canela Bota esse cordo, e aí que eu já caucusi na linda Boja, que chace é o rei da canela Sou o gigante, eu sou o rei da canela Esse é o bloco mais salvador de Campina Grande Quem gostou, faz o velho aí Segura baixinho, eu quero ouvir um pouco de Campina Grande Quando você vai embora, eu vou embora, vem, vem Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo Vamos juntos, não para não, vai E sua merda, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar Hoje eu vou te encontrar, fazer voz, quem se acha gostoso, quem se acha gostosa, se sua misa Vem, é boa, vem, eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta, vem Joga as duas mãos em cima, bloco mais safadão, subiu, subiu, subiu Oh gatinho, é só você, que tem meu coração Bora camarote, bora camarote Quem tá feliz em Campina Grande faz barulho aí Enquanto você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo, só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se morre nega aí Meu cara, onde eu vou te encontrar, fazer você ficar Bora camarote, bora ali nessa porta, bora, vai, vai Vem, vem, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Torcina do Vasco, torcina do Corinthians, torcina do Flamengo Torcina do Flamengo Ô gatinho Ô gatinho Ô gatinho, é só você Que tem meu coração Vem me dar tesão Vem me pagar com o gatinho Só você Sabe sim Que honra poder fazer parte desse evento Obrigado, Ademar, não é se nem se apagou Tá soltando Tá soltando Toga a mãozinha pra cima e bate na palma Tchau, 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 tchau Apesar dos pesares Eu creio que todos nós temos orgulhos Senhoras e senhores Eu quero ouvir vocês Eu moro Apesar do poder E bonito Que natureza Mas que beleza E tem vereiro Tem tá na mão Tem tá na mão Eu tenho busco a minha mão Eu sou Flamengo Tem uma dana chamada Tereza São baby, são baby Posso não ser um bem de líder Pois é Mesmo assim a galera De Campina Grande Paraíba me respeita Pois é Esse é o poder da simpatia Tira o pé do chão Sabe, sabe, sabe Eu moro Do país eu ficar Apesar do poder Que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho busco a minha mão Sou Flamengo Tem uma dana chamada Tereza Eu sou Flamengo Ela é bebê Sou Flamengo Sou Flamengo Sou Flamengo Vou pedir, vou pedir Quero ouvir vocês Vai Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Quero ouvir vocês Vai Eu também quero vocês Muito bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Abraça o seu amigo Abraça a sua amiga E a semana inteira Fiquei esperando Fiquei esperando Fiquei esperando Fiquei esperando Fiquei esperando Fiquei esperando Foda gente A lágrima Não pensei em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Eu vou sincero Dizer que eu quis quero Jopa LS O dono da porra adora Eu amo vocês E eu espero para ver Se você vem Eu não te troco Nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu também quero vocês Muito bem Acontece que na vida A gente tem De ser feliz De ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor E a semana inteira Fiquei esperando Fiquei esperando Fiquei esperando Já que todo mundo Tá aqui pra fazer valer Cada centavo Do ingresso que pagou Vamos fazer o seguinte Segura o trio 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 É só que tá fazendo valer Ok Quem não veio aqui Quem veio aqui Pra não se divertir Então não vai fazer parte disso Quem tá aqui com o único e exclusivo e intuito de se divertir Bota a mão pra cima aí Geral Somente uma Se o camarote também passiva vai ser lindo Abre a roda Abre a roda Abre a roda Abre a roda E a... Isso Abre, 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 abre Abre a roda E abre uma roda Abre a roda O lado de cá também abriu? Abre a roda, abre a roda, abre a roda, abre a roda Abre, 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 abre Do três O meio da roda tem que tá vazio A gente vai se juntar Atenção com a vina granada Um, dois, um, dois, seis, seis Vou segurar na corda do caraguejo Vou segurar na corda do caraguejo Vou segurar na corda do caraguejo Agora pega no ombro do amigo Pega no ombro, pega no ombro, pega no ombro Pega no ombro No ombro, no ombro Todo mundo de frente aqui, ó De frente pro trio aqui, ó Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amigo Vai pro lado e pro outro agora, ok? Vai pro lado e pro outro agora, ok? Pega no vina granada Um, dois, um, dois, seis, seis Vou segurar na corda do caraguejo 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 Tchau, tchau.